Oito meses para as eleições de 2024 e é bom ficar atento a alguns detalhes. Este ano não é possível fazer esse voto em trânsito, ou seja, aquele eleitor que está fora da sua zona eleitoral, ou por motivo de viagem, ou porque se mudou, ele não pode fazer esse voto em trânsito. E eu converso agora com o Marcelo Gerrach, ele vai explicar o porquê que isso acontece justamente nas eleições municipais, porque é permitido nas eleições gerais, não é isso? Mas as municipais não podem. E esse eleitor que não fizer esse voto em trânsito, ou seja, não votar, ele pode fazer essa justificativa, não é isso? Exatamente. Isso é importante porque o eleitor que estiver em outro domicílio que não dele deve fazer sua justificativa, uma vez que o voto em trânsito só ocorre na eleição geral, quando o eleitor pode votar para presidente, por exemplo. Na eleição municipal isso não é possível, uma vez que as urnas eletrônicas só contêm os dados daquele município específico. Então, dessa forma, o eleitor deve estar atento onde estiver no dia da votação, se não estiver em seu domicílio, para fazer a sua justificativa, que pode ser feita inclusive por meio do seu e-título. Não precisaria nem ir ao local de votação para fazer a justificativa. Isso é feito por meio do e-título. Agora um outro ponto, esse eleitor que sabe que não vai estar naquele dia da votação no seu local, ele por motivo já tem uma viagem programada, olha, não vou poder, ou então estou me mudando, estou saindo de Aracaju, estou indo para São Paulo, para um outro estado, para um outro município, ele também pode fazer a mudança, não é isso? Agora o prazo é bem menor, agora 8 de maio, é isso? Exatamente. Então nós temos aí a possibilidade da transferência para aquele eleitor que já está morando em outra localidade, que não aquele onde tinha o seu registro eleitoral. Dessa forma ele pode fazer a transferência, entretanto, temos realmente o prazo de 8 de maio, que é o fechamento do cadastro. Então aquele eleitor que estiver morando em outro município, em outro estado, deve fazer a sua transferência. E também reforçar o aplicativo E-Título, que ele já facilita justamente para esse eleitor que já sabe que não vai estar no dia, ou surgiu alguma urgência, vai estar em outro município e precisa fazer essa justificativa. Também para aqueles que também vão votar, também tem a explicação ali embaixo, a sua zona, tudo bem explicadinho de fácil acesso. Exato, o E-Título é muito importante para orientar o eleitor, tanto para onde ele deve ir quando for o dia da eleição, mas também outras situações, como emissão de certidão de quitação eleitoral e outros procedimentos que podem ser feitos pelo E-Título, inclusive a justificativa. Então é importante todo eleitor ter esse aplicativo no seu celular. Inclusive a justificativa no dia da eleição é mais simples, porque o eleitor basta entrar no aplicativo e fazer a justificativa diretamente informando que não pode estar presente no local de votação. Entretanto, após a eleição, o eleitor ainda tem 60 dias para justificar, só que nesse caso pode ser feito pelo aplicativo, mas tem que apresentar, de fato, uma justificativa por não ter votado, seja um comprovante médico, alguma situação que o exima da presença no local de votação. Então a melhor justificativa é no dia da eleição por meio do aplicativo E-Título. Muito obrigada, Marcelo, pelas informações. Só recapitulando, fez essa mudança, sabe que não vai estar aqui, mudou de local, foi para outra cidade, um outro estado, faz essa sua transferência aí de título, de localidade e caso no dia você não possa comparecer para fazer a sua decretação de voto, você decretar o seu voto, vai lá no E-Título, faz a sua justificativa e não tem problema nenhum. Agora é bom se atentar ao prazo, fez essa mudança, vai morar em outro local, tem até o dia 8 de maio para resolver isso. Segue no estúdio.